Música Testão A vida é isso e o mundo da noite é soltão Talvez Em um momento a gente vá se encontrar Testão Eu entro sobre você Batei em minha porta Estão É sempre assim que me curu Por um pneu Testão A vida é isso e o mundo da noite é soltão Talvez Em um momento A gente vá se encontrar Olha o cheiro Estou chorando Sem saber o que fazer Estou com quem Fim vazio Morre sem você Passar que Não tá bom É o cheiro sem crescer Olha A gente vai se encontrar Estou com quem Fim vazio Foi 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 Estou com quem Estou com quem Estou com quem Fim vazio Hoje Por último me venha Pestão A vida é isso A vida nunca importa A fé É o que eu faço Pestão Pestão Eu ia fazer você Pabrir minha porta Pestão Pestão Esse peço vem por último me venha Pestão A vida é isso A vida nunca importa Pestão 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 Olha só que você chorou Não sei que só tem o que fazer Só tem o que me viu Lá Pestão 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 A vida nunca importa Pestão 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 Se você tem que ir embora da cidade Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá É o que fazer? É o que fazer? Não tem a situação Não tem Ciência Não tem que ir embora Não tem que ir embora É o que faça? Um beijo, um beijo, eu sei que eu me vou atrás das roupas Se eu te revo com fome Deixa eu ir te ver sem bater em minha roupa Deixa eu, esse é um beijo, quem é o futuro que eu me enxerga Deixa eu, eu te ver sem bater em minha mente Heard, danza Co zebr! Esse pago iuda E o outro E olha só Viva, viva! Viva, viva! A hora de você Só dá pra ver O olhar distúrbio Meu coração Até parece Só reconhecer Só pra te ver Já tentando cheio a sua saudade O rio do chão A felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu vencer Me dá uma conta no meu coração Já tô sabendo Que eu tô com a pressão E pra sempre só é sem você Sabe aqui que não me carece O trono do peixe E se ver Mesmo que eu tô com o meu peixe Uma garota Que ele me dá O trono do peixe Só tem uma lágrima Comprei o seu rato Comprei o seu rato E se ver E se ver Mas tem só da minha E se ver E se ver Mas tem só da minha E se ver E se meu coração Até parece Só se comecer É pra te ver Já tentando cheio a sua saudade E se ver E se ver Mas tem só da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E se ver Eu quero querer Eu tava contando meu coração Eu tava contando meu coração E eu peço que sou você Sabe a minha boca de beijo Com o meu desejo de mim Eu tava contando meu beijo Mas eu não quero ser Com o meu coração Eu tô contando 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 meu coração Obrigado, gente.